Música Desde as fortes chuvas de outubro que atingiram o bairro rural Lagoa Seca de Adamantina, o centro comunitário do local está destelhado. As obras no local ainda não estavam finalizadas e com as chuvas e ventos acabaram destruindo praticamente todo o telhado. De acordo com os moradores, secretários da prefeitura prometeram que a reconstrução da cobertura do prédio teria início na primeira semana de janeiro. E porém, até a primeira quinzena deste mês, nossa reportagem esteve no local e nada havia sido feito. Moradores cobram à prefeitura a finalização das obras, uma vez que no bairro não existem locais destinados a eventos e comemorações. Por isso, a importância da finalização do centro comunitário, cuja obra foi iniciada ainda na gestão do ex-prefeito Kiko Micheloni. Moradores cobram à prefeitura a finalização do centro comunitário do centro comunitário do centro comunitário.